Tá gravando? Alô, alô. Mosquito? Junão não tomou banho. Semaninha nova. Voltamos pro louco da semana, porque agora tem voz de novo, né, Junão? Bora aí começar? Bora, Junão? Bora! Fala, gente. Junão, Flávio, nós somos os Los Contes. Los Contes é um canalzinho aqui no YouTube. Pra quem não conhece, a gente gosta de falar de motociclismo, de moto custom, de viagem. Tudo envolvendo o mundo das duas rodas, né, com o que a gente gosta de fazer também, que é viajar, comer e dar risada, né, e aproveitar. Então, se você não conhece o canal aí, seja bem-vindo. Se você gosta já do nosso canal, aproveita, deixa o like. Se quiser se inscrever, se inscreva no nosso canal. E vamos pra luta, cara, porque tá começando mais uma semana aí. Quem tá com coragem pra encarar? Tem que estar, velho. Bora pra estrada, né? É isso aí. A Harley Davidson está desativando a sua fábrica na Índia. E o que isso muda pra gente? Nada. O que que acontece? A Harley se instalou na Índia fazem 10 anos, mas mirando no mercado indiano, que é o quê? É um mercado, eu acho que é o maior mercado de moto do mundo, mas é moto de média e pequena cilindrada. Então, quer dizer, a Harley, quando foi pra lá, foi visando esse mercado, né, Junão? Pensando em moto de média e pequena cilindrada. Então, tava projetando moto, agora, tava com um projeto de moto de 350 cilindradas, 500 cilindradas, pra entrar nessa briga. O que que aconteceu? Mudou a Harley, mudou e esqueceu. Isso tá sinalizando o quê? Que a Harley vai continuar atendendo o mercado de alta cilindrada, de moto de alto padrão, com preço maior, e o mercado da Índia aí não é mais interessante pra eles. Conclusão, e aqui no Brasil o que vai acontecer? Nada. Vai continuar aqui, porque a Harley nunca veio com moto de média nem pequena cilindrada e nunca pensou nisso, pra cá. Tanto é que não vieram nunca as 500 nem as 750 pra cá. Então, já começou sempre a dar 883, né, Junão? Então, pra gente, teoricamente, até agora, né, ninguém é mãe de Iná aqui, né, Junão? Vai continuar, vida normal, a fábrica lá em Manaus vai continuar produzindo, as motos vão continuar vindo pra cá e tudo tranquilo, né? Junão, e se a Honda viesse com a moto custom, você ia curtir? É legal, né? É legal, quanto mais marca vier, porque o que tá acontecendo? Hoje, no mercado de média e pequena cilindrada, de moto custom ou umas motos mais estilizadas, ou só tem alto padrão, que é tipo o Harley Davidson com as motos mais altas, ou então tem a Ducati com a linha da Scrambler, né, ou então tem a Triumph, que tem as motos bacanas também, e a Royal Enfield, que tá aí com uma faixa de preço mais acessível, né, e com as motos que ainda não conquistaram 100% a confiança da galera, ainda não, a Royal Enfield ainda não conseguiu, assim, abraçar a turma e falar, não, cara, eu gostei dessa moto, eu vou curtir essa moto. O que que acontece agora? A Honda vai lançando, tá lançando, ao invés que todo mundo tava pensando que ia ser chamado de Rebel, Rebel, tá lançando a Highness, a Highness agora no final de setembro, vai lançar lá na Índia, não se sabe ainda se vai ser 350, 400 ou 500 cilindradas, mas já é uma moto custom de média cilindrada, né, que vai atender o mercado da Índia, que a Harley tá deixando, né. Conclusão, vamos torcer pra que venha pra cá também, porque daí começa a atender a turma, porque hoje a gente só tá, assim, se pensar em moto de média cilindrada, você tem custom, você só tem a Vulcan, né, a Kawasaki Vulcan, então, só tem essas aí, então, se vier, vai ser legal, né, Honda, moto que já tem, né, uma história, uma marca que tem uma tradição já bacana, né, se vier com a linha custom, meu, eu vou gostar, e muita gente vai começar a simpatizar aí pra essa linha da custom, que é bem interessante, né. Junão, imagina se viesse uma lei, cara, que falasse assim, ó, moto a combustão não rola mais, só moto elétrica, ia ser osso, né, velho. Cara, o que que tá acontecendo? A Califórnia parece que vai banir as motos de combustão, e a gasolina, né, das linhas de dirty bikes, que eles falam, né, as motos de, que fazem trilha, trial, cross, tudo, querem banir esse modelo a gasolina, então, quer dizer, tá abrindo um precedente pra moto elétrica, pra já atender esse, esse público, nessa, essa área, né, de dirty bikes, né, que o pessoal fala, isso quer dizer o quê? Já tá começando a sinalizar, né, Junão, que vai, daqui a pouco, vai pra rua também, então, vai começar a falar, ó, gente, moto na rua agora, só elétrica, vamos ter moto elétrica, a Harley, nesse ponto, já tá na frente com a Livewire, pode ser que agora ela deu um salto ali, e falou, opa, fui na frente de vocês agora, então, pode ser que isso aconteça, isso quer dizer que, daqui a um médio, longo prazo, se tudo acontecer, mandinar baixando de novo aqui, né, em breve teremos motos sem barulho nas pistas, acredite, se quiser, cheirinho de gasolina e barulho do motor, só no fone de ouvido daqui a pouco, né, vamos ver o que vai acontecer, é uma fofoquinha aqui, né, que a gente tá fazendo, pra dar um ânimo aí, né, vamos ver o que vai acontecer, a Califórnia tá falando isso daí, vamos ver o que vai rolar. Oi, Junão, você gosta de andar solo, ou gosta de andar em grupo, ou gosta de vez em quando um, ou de vez em quando outro? De vez em quando cada um, né? Eu também, cara, às vezes você começa a andar muito em grupo, por mais que você esteja com camarada, com um monte de gente, aliás, até gostaria de saber a opinião de vocês, o que vocês preferem, andar em solo ou em grupo? Pô, deixa um comentário aí, qual que é a opinião de vocês, pô, eu gosto de andar mais sozinho, curtir o rolê sozinho, ah, não, eu gosto de andar com uma galera, quatro, cinco amigos, ou não, eu gosto de andar de bonde, de vinte, de trinta, quarenta motos, né? Então, é... Ó, tem uma coisa interessante, eu acho que, vou dar a minha opinião, eu gosto de um pouco de cada, só que tem um momento, cara, que a gente acaba confraternizando, e tendo muita gente, e sai de bonde, vai pro lugar, e faz festa, não sei o que, mas tem aquele momento que você quer pegar a moto, botar o capacetinho na cabeça, e só você e Deus, né, cara? Só pá, e curtindo, cara, é bom de vez em quando também, é... cada um na sua viagem, cada um no seu estilo, na sua tocada, mas, meu, eu curto, hein? Eu curto. Tem hora que não, quero andar com um monte de gente, fazer festa, tudo, mas você catar uma estradinha aí, solo ali, né? Puta, deixa rolar, né, cara? É bom demais também. Então, eu queria saber a tua opinião, cara, o que você prefere? A gente quer saber a tua opinião, né? O que vocês preferem? Andar solo? Andar em grupo? Andar grupo grande? Grupo pequeno? Ou quer dar uma... Cigando mesmo? Vou chegando em lugar, vou conhecendo gente diferente, vou me integrando com pessoas diferentes, que é legal também, né, irmão? A gente gosta de tudo, mas eu quero saber a tua opinião, beleza? Deixa aí nos comentários, que isso é um negócio que é... que... deixa a gente curioso, né, cara? Meu, tá um calorzão aqui em Ju, New York. Calor é bom, mais ou menos, né, gente? Pô, eu vou falar. Outra pergunta, o que você prefere? Andar no calorzão? No frio é mais gostoso, né? Eu também prefiro. Bom, é que você traumatizou, né? O cara subiu lá pra Natal, pegou um inferno lá, cara. Pegou o calor do cano, no verão ainda que você foi, né? No verão com a Dyna, meu amigo. Isso aqui, esse motor 96 aqui, começa a vir aquele bafo quente, né, cara? Pelo amor de Deus, você quer pular da moto, né, meu? Você não quer ficar mais em cima da moto, de tanto que esquenta. Pô, Junão. Pensa o seguinte, pô, você quer trocar de moto, você tá vendo uma outra semi-nova, que você tá com o olho nela, tudo, mas e aí? Você saber se a moto tá bacana ou não, porque às vezes você vai pegar de um particular, né? E aí? É complicado, né? Então, eu tava conversando, eu tava conversando, eu fui lá no Gump's Garage, trocar uma ideia com o Júlio, pensa o seguinte, você quer comprar uma moto semi-nova, você achou de um cara particular ou de uma loja que você tem alguma dúvida, ou você precisa, quer constatar? Pensa que um cara pode chegar, pegar essa sua moto, dar uma olhada geral nela e falar pra você, a moto tá ok, não tá ok, vai precisar gastar tanto ou não, então, dá uma olhada aí, que a gente foi lá no Gump's Garage, ir lá trocar uma ideia com o Júlio, tem um negócio legal, falou com o Member, se liga aí. Julião, opa, beleza pura. Ô gente, falar um negócio legal, eu tô aqui na Gump's Garage, trocando ideia com o Júlio, muita gente veio perguntar, às vezes o cara quer comprar, uma moto de particular, e ele ainda não sabe qual é o real estado da moto. E aí? Cara, a gente tem um serviço que faz uma avaliação da moto, rolamentos, caixa de direção, parte elétrica, freios, pneus, é uma avaliação completa, que pode te dar um norte aí, se a moto tá boa, se a moto tá ruim, a gente juntamente com isso fornece, se tiver algo pra fazer, a gente fornece um orçamento, que esse orçamento pode ser usado pra uma futura negociação, junto com o proprietário da moto, esse tipo de coisa. é importante, cara, você saber, o que que você tá comprando, né, porque às vezes, o dono mesmo da moto, se tiver no caso, comprando uma moto particular, às vezes nem ele sabe, nem ele sabe, e é interessante, cara, porque, por muitas vezes a gente vê, o cara fala, acabei de comprar, queria fazer uma revisão, aí tem surpresa, com o rolamento de roda, a caixa de direção, o pneu já tá quadrado, no vazamentinho besta ali, alguns detalhes que a gente vê, que são difíceis, assim, às vezes do usuário verificar, um vazamento de óleo em tampa de válvula, esse tipo de coisa, se a pastilha tá comendo torta, se tem raio frouxo em roda, esse tipo de coisa, é uma avaliação completa, a gente pode até considerar que, é a revisão sem fazer revisão, a gente checa todos os itens, que são checados na revisão, filtro de ar, tudo. Quer dizer, você fica um tempinho legal com a moto aí. É, a duração de, sei lá, praticamente umas duas horas e meia, fazendo isso. é um trampo então. É um trampo. Só que é legal que o cara fala assim, pô, já tô sabendo, você já fala pra ele, você vai gastar tanto, pra deixar essa moto ok. Junto com o laudo, sai um orçamento, do que precisa ser feito. E aí, esse laudo, juntamente com o orçamento, pode ser usado, no momento de negociação da motocicleta. E daí você, até uma pergunta, cara, que eu não sei, um negócio que eu vou perguntar, quando você pega, a moto tá lá, você fala, a moto 2010, ela tá com 8 mil quilômetros, você consegue saber se isso foi alterado, alterado ou não? Não, a gente parte do princípio, que esse número não foi alterado, porque isso é crime, esse é o leonato. Sim. Então assim, assumir isso é pesado. Então a gente parte do pressuposto, que aquela quilometragem é aquilo lá mesmo. É a correta. Isso. Mas assim, com certeza você consegue ver, vamos dizer assim, de maneira bem, fala, cara, essa moto, ela rodou, parece que ela rodou mais do que ela tá aparentando, por causa de desgaste de alguma coisa. Até quando a gente pluga, e já aconteceu isso aqui, a gente pluga o scanner na motocicleta, ele dá o número do chassi, que tem que ser o mesmo número que tá gravado no módulo. Aí você consegue... A gente já viu motos que tinham outro, motos que tinham um módulo diferente, de uma outra moto. Aí, então... Coisa que o proprietário nunca iria saber dos computadores. E às vezes nem o dono, e às vezes pode ter sido até que o cara troquei o módulo mesmo, tem a nota fiscal aqui, vai tudo certo, não tem problema nenhum. Mas é uma maneira de você conseguir checar tudo, e o cara sair com a moto, puta, cara, peguei a moto, tá legal. Sim, sim. E quanto custa mais ou menos esse trão? Esse serviço custa 200 reais. Aham. O locumender tem vantagem? Tem, tem vantagem. Para os loucos, só para os loucos que quiserem fazer o serviço aqui, o valor de 200 reais, a gente elimina, e vira só a parte da revisão. Só para cá, ó. Ó, só para quem for louco. É. Se liga, velho. É. Aí, não vacila. Seja louco. É. Pô, legal, Julião. Puta, obrigado aí, Carla, meu. Imagina, cara, vale você, porra. Ó, gente, a Gamp sempre está com a gente aí, está fazendo um monte de coisa legal, então, você, às vezes você fala, meu, remap, vem aqui, que faz mecânica, revisão, performance, performance, restauração de moto antiga, manutenção preventiva, corretiva, troca de pneu, bateria, pastilha de freio, é um lugar só. encosta aqui, só não customiza, não deixa certo. Então, vamos deixar a customização para os artistas, aqui a gente é mecânico. É isso aí, aqui é mão na graxa, velho. É isso aí, porra. Beleza, valeu, Julião. Valeu, obrigado. Obrigado a você. Valeu, gente. Viu, é massa, né, Junão? Pô, tira, cara, você pega a moto, tá tranquilo, velho, né? Pô, já sei quanto eu vou gastar, negocia com o cara, tudo, vale muito a pena. E Locumember tem todas essas vantagens aí, que a gente acabou de ver aí no vídeo. A pessoa se tornar o Locumember, quer dizer que ele é um membro do canal, porque Los Condes não é motoclube, não é motogrupo. Meu, é para quem gosta de rolar. Se você faz parte de um motoclube e quer ser Locumember para ajudar o canal e fortalecer a cena e andar com a gente, pode também, entendeu? Não é motoclube, a gente não é motogrupo. A gente tem o Ronaldinho Rock, que é do Rock Rider, é o grupo dele, Rock Rider, mas ele roda com Los Condes. A gente tem gente que é de outros grupos e roda com a gente também. Então, não tem essa não, entendeu? O cara ser membro do canal quer dizer que ele é um apoiador do canal e está com a gente e tem todos os benefícios que a gente oferece. Não quer dizer, a gente não é motoclube, a gente é completamente oposto de motoclube e motogrupo. Então, todo mundo é bem-vindo, de qualquer bandeira, de qualquer lugar, não tem essa não. Bom, fim de semana deu calorzão, né? Teve gente que rodou. Eu, esse fim de semana, saio para o rolê solo. Junon ainda está na fase do castigo. Agora está aliviando. Daqui a pouco, vamos voltar para a rua, né, Junon? Porque esse negócio de pandemia que enche o saco. Aí, mas os loucos rodaram por aí. Vamos ver aí o que os loucos foram fazer. E aí E aí E aí E aí E aí E aí I say yeah Whoa Yeah Whoa Yeah Oh Junau, hoje você tem a Dyna, mas você já teve outras motos, hoje você tem a moto que você gosta, que você curte, que é teu amor, mas você sempre teve orgulho de todas que você teve. Não teve? Cara, é isso que a gente quer falar. Tenha orgulho da sua moto, cara, porque cada moto que você tem, mesmo que tenha passado um tempo, é uma história da tua vida, né? É uma fase da sua vida. Por que a gente gosta de falar isso? Porque a gente tem que ter orgulho do que a gente tem, porque tudo que a gente pega e conquista não vem fácil, né Junau? É trabalhado, é conquistado e é uma coisa que no momento faz bem pra gente. Então, quer dizer, a gente tem que ter orgulho, porque essas bichonas aqui levam a gente pra um monte de lugar, fazem a gente conhecer um monte de gente, fazem a gente conhecer um monte de lugar e deixa a gente feliz pra caramba, né? Então, tenha orgulho da sua moto, cara, porque a sua história tá basicamente atrelada junto com ela. Em qualquer momento, na época que você teve a cinquentinha, você devia ter um orgulho dela, na época que você comprou a sua primeira moto grande, na época da sua primeira moto, o seu ciclomotor ou sua 125, não interessa. Tem orgulho da moto que você tem, porque você tem ela hoje e é ela que te traz alegria nesse momento, né? Então, o dia que você conquistar outra, tem orgulho também, porque foi toda uma história que você passou pra chegar a conquistar a sua moto e fazer a sua história e fazer a história da sua vida. Ele tem orgulho da dele também, nós ficamos com raiva, mãe, ele tem orgulho da dele também. E é isso, velho, o cara gosta de estralar, enche nós, o cara tá feliz, né? Deixa ele. E é isso aí, gente. Acabando mais um louco da semana, pô, obrigado aí, né, Junão, pra todo mundo aí que veio na vibe positiva aqui, pô, Junão. Meu, esse cara aqui, ó, merece toda, meu, seguinte, gente, manda umas vibes aí, vamos mandar positividade pra esse rapaz aqui, ó, meu, porque esse cara aqui é sangue bom pra caramba e merece tudo de melhor que tem aí daqui pra frente. Gente, vamos na fé aí que em dezembro acho que vai ter um negócio bacana aí, vamos fazer uma energia positiva aí, vamos ver que se em dezembro a gente consegue um negócio bacana aí pro Junão. Beleza, gente? Muito obrigado aí pela audiência de todo mundo, bora pra estrada, se não quer ir pra estrada, curte na cidade, se não quiser curtir na cidade, curte nós no YouTube. Fica com a gente aí, gente. Obrigado aí, todo mundo, boa semana, galera. Valeu, siga Los Condes. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho